Fala aí galera do canal Kamikaze Galerinha do Youtube beleza? Tô aqui trazendo mais um vídeo dessa vez de Minecraft É... Eu tô aqui no server chamado MysticGraft E eu já jogava aqui faz um tempo É... Noise aqui Minha casa tá muito bem completa Vou mostrar aqui Tem isso aqui ó Deixa eu ver aqui Tem... Tem uns crédito aqui de diamante ó F5 quebrava F5 tá tudo suave Cortou na mão F5 Ah eu tô praticamente cheio de F5 Eu vou comprar F5 aí no bagulho Olha aqui Arco força 4, força 1, força 5 Chama 1, força 3, impacto Impacto 1, força 2 Chama 1 Eu achei aqui ó Esse aqui... Esse daqui... Esse daqui... E mais... Esse daqui... Tava lá minerando na mina PVP E meio que... E meio que... Deixou acidentamente... Matei dois caras aí E consegui acidentamente Sem querer querendo Matei dois caras aí E meio que... Eu peguei a... Uma cabeça aí Esse cara... 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 Cada cabeça é de um cara diferente Aqui eu tô fazendo um sistema pra eu ganhar dinheirinho aqui Colocar umas plantas que quem já joga nesse serve entende Pra que serve isso Pelo menos alguns vão entender E eu... Vou... Mostrar... Algumas coisas aqui que tem... Aqui pra cá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem aqui a... A mina de outros brasileiros A mais conhecida de todo o Brasil Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É essa aqui Eu comprei essa aqui hoje O mano lá O cara... O que a gente pula lá Dá um leilão lá Vamos... 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 Colocar... Cara... O 370k Eu convenci Ele vender pra mim por... Era pra ser 10k Mas ele vendou por mim por 20k Eu falei ó Tô nem aí Tem dinheiro pra gastar Então vambora É... E essa picareta é muito boa Vale até mais Mas... Não vou falar nada não Vai que ele acha que o nosso canal aqui... Que dá ruim né O cara vai pedir mais O cara é muito boa Eu não sei se vai dar pra fazer Mas se dá eu já vou... Vai pegar os negócios É... Deixa eu ver aqui E... Vai dar essa picareta aqui que é muito boa E agora eu vou num lugar perigoso Aqui ó... É só clicar a parte de pvp Que você vai numa mina de pvp Já que eu tô jogando no notebook Já vai começar um mimimi É... Já que eu tô jogando no notebook Eu vou... Morrer Deixa eu ver se eu tenho algum lugar de bom aqui Ih... As madeiras... As madeiras aqui é importada Não pago dinheiro hoje Eu sou mais bom Ou mais que fecha Mas quando tá largado dá ruim Os caras de Dilma só focam em cara de Dilma Por isso que eu não uso Dilma Tanto mais eu já perdi aí uma... Um arco ascendente Como eu digo Um arco ascendente de... Que negócio lá Que era força 6 mano Chama 3 O cara aí do... De um clara de M Deus Deixa eu ver Não é um clara O nome clara WIW eu acho Eu acho Vou fazer aqui E a minha mãe A minha мама É a própria Trabalha Até onde a gente olha Obrigado.